Parabéns, a cirurgia acabou, deu tudo certo e logo, logo você vai estar em casa. Você vai receber uma receita na sua alta como essa aqui, caso não tenha nenhuma alergia. Cefadroxila é um antibiótico que você vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 4 dias. Bioflac, anti-inflamatório, um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Você pode tomar esses dois comprimidos juntos. Novalgina de 1 grama, um comprimido de 6 em 6 horas por 5 dias. Caso você não esteja com dor, você pode pular uma ou mais tomadas. Ou seja, se você estiver dormindo, está tudo bem, não precisa acordar para tomar. Se você estiver com dor, ainda tomando a novalgina, você pode acrescentar o seu esquema ultrasset. Ou seja, se você tomou uma novalgina às 9 horas da manhã, meio-dia, está com dor, você toma um ultrasset. Às 3 horas, pode tomar a novalgina novamente e às 6 horas, já está na hora novamente do ultrasset. E assim você pode ir alternando. Na parte de baixo da receita, existem algumas recomendações que já foram explicadas, mas que valem lembrar. Existe uma fita de micropore que é colocada sobre o nariz, fixando. E sobre essa fita, normalmente é colocado um curativo rígido, como esse. Esse aqui, ele é de um material plástico sintético, é o aquaplast. E a pessoa fica 7 dias com esse curativo no nariz. Alguns médicos têm a conduta de utilizar gesso, outros um curativo metálico. O importante é que ele seja rígido. Utilização de tampão. O que é o tampão? O tampão é um curativo interno, dentro das narinas. Existe tampão sem passagem nenhuma de ar. E existe tampão com um tubo de aeração que você consegue respirar mesmo estando tamponado. A necessidade ou não do tampão depende principalmente do que vai ser feito no septo nasal. Se a fonte de cartilagem para fazer a rinoplastia veio do septo, provavelmente você vai precisar por algum tempo de um tampão. Se não veio do septo, se veio da orelha ou se veio da costela, provavelmente você vai usar o tampão por pouquinhas horas, só para não haver sangramento nas incisões nasais. Repouso maior durante os 7 primeiros dias. Depois de 7 dias, quando é retirado todo o curativo, você está liberado para fazer algumas caminhadas, sem pegar sol e não pegar peso. Peso, musculação, atividades mais intensas, eu libero depois de 30 dias. Dirigir, depois de 7 dias você está liberado para dirigir. Geralmente até um pouco antes. Quarto, quinto dia, com um certo cuidado, você pode dirigir. Dormir. Dormir de barriga para cima. Nem de lado e nem de bruxo. Para que o edema não se desloque para um lado só. Então, o ideal é que você esteja dormindo de barriguinha para cima, para que o edema desça por igual, para um lado e para o outro. De preferência, com a cabeceira um pouquinho elevada. Respiração. Do jeito que o nariz incha na parte externa, ele incha na parte interna também. Então, você pode até sair da cirurgia respirando muito bem, se não tiver sido mexido no septo. Mas, provavelmente, vai haver algum edema e nos próximos 2 a 3 dias, você vai ter algum grau de obstrução. Você pode fazer lavagem nasal com soro fisiológico ou com esses descongestionantes nasais. Então, você pode fazer lavagem nasal com soro fisiológico.